Os sintomas de uma infecção no sangue podem variar dependendo da gravidade da infecção e do micro-organismo causador, mas alguns dos principais sintomas incluem Febre Uma temperatura corporal elevada é frequentemente um dos primeiros sinais de uma infecção no sangue. A febre pode ser baixa ou alta, dependendo da gravidade da infecção. Calafrios Muitas vezes acompanhando a febre, os calafrios são uma resposta do corpo à infecção e podem ser intermitentes. Fadiga Sentir-se extremamente cansado ou com fraqueza inexplicável pode ser um sintoma de infecção no sangue, especialmente se não houver uma causa óbvia, como falta de sono. Confusão ou alterações mentais Em casos mais graves de infecção no sangue, os pacientes podem apresentar confusão, desorientação, sonolência excessiva ou dificuldade em se concentrar. Dificuldade respiratória Uma infecção no sangue pode afetar os pulmões, causando sintomas como falta de ar, respiração rápida ou dor torácica. Aumento da frequência cardíaca Batimentos cardíacos rápidos Taquicardia São comuns em casos de infecção no sangue, pois o corpo tenta combater a infecção aumentando o fluxo sanguíneo para transportar células de defesa. Pressão arterial baixa Em casos graves de infecção no sangue, a pressão arterial pode cair significativamente, levando ao choque séptico, uma condição potencialmente fatal. Pele quente e vermelha A pele pode ficar quente ao toque vermelho em torno do local da infecção ou em todo o corpo. Náuseas, vômitos e dor abdominal Infecções no sangue que afetam o trato gastrointestinal podem causar sintomas digestivos como náuseas, vômitos e dor abdominal. É importante notar que nem todos os pacientes com infecção no sangue apresentarão todos esses sintomas. Além disso, os sintomas podem se desenvolver rapidamente em casos graves, portanto, é crucial procurar atendimento médico imediato se houver suspeita de infecção no sangue. O tratamento precoce é fundamental para prevenir complicações graves, como o sépice.